Aqui é a nutricionista Naira Fraga. Seja muito bem-vindo, Naira. Obrigada, boa noite. Naira, qual é a relação que a gente pode fazer da boa ou da má alimentação com o risco de ter um câncer? Hoje no Brasil nós sabemos que aproximadamente 20% dos cânceres, eles podem ser atribuídos a uma má alimentação, ao sedentarismo e ao excesso de peso. Então o que a gente pode observar é que nós temos uma ferramenta muito importante em nossas mãos para a prevenção da doença. Quais os principais tipos atribuídos a uma má alimentação, tipos de câncer? Câncer coloretal, câncer gástrico, esôfago, cavidade oral, de modo geral todos eles têm um fator de risco relacionado à alimentação. Por onde os alimentos passam no nosso corpo. Quais tipos mais perigosos de alimentos que a gente pode dizer de perigo mesmo de o consumo em excesso trazer risco para a nossa saúde? Os alimentos extremamente processados, então aqueles que são ricos em açúcares simples, ricos em gordura saturada, gordura trans, por exemplo, os fast foods, esses lanches mais rápidos, que têm uma alta concentração dessas substâncias. As carnes processadas, elas também oferecem um risco muito grande por conta da quantidade excessiva de sódio, de nitritos, de nitratos, que estão relacionados com o desenvolvimento do câncer. Qual o impacto desses alimentos no nosso corpo e por que eles causam câncer? Eles podem causar, né? Algumas dessas substâncias, elas são carcinogênicas, né? Então elas vão atuar ali no processo de formação do tumor e outras lesionam o tecido. Então, por exemplo, o excesso de sal, de sódio, ele vai lesionar o tecido e isso vai aumentar a predisposição para o câncer. O mesmo vale para refrigerantes e outras bebidas industrializadas? Sim, principalmente pela quantidade excessiva de açúcar que essas bebidas têm. De modo geral, elas predispõem à resistência à insulina e à obesidade, que são fatores de risco para diversos tipos de câncer. Por exemplo, câncer de endométrio, câncer colo-retal. Você falou aí desses alimentos que são prejudiciais à saúde. Tem uma margem que a gente pode consumir ou consumir esses alimentos, mas consumir outros também? Tem um tempo seguro, assim, quantas vezes, uma média de quantas vezes a gente pode comer na semana? Na verdade, é uma questão de equilíbrio, né? Então, por exemplo, os alimentos mais industrializados, fast foods, o ideal é que a gente reduza sempre o máximo possível. A carne vermelha, o ideal seria que ela fosse consumida no máximo três vezes por semana. De preferência, sempre um corte de carne mais magro. Então, um patinho, às vezes um assém e fazer um rodízio. Então, por exemplo, um dia carne vermelha, um dia carne branca, no outro dia ovos. Sempre fazendo essa troca. Bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, essas devem ser retiradas da alimentação. Por que as bebidas alcoólicas também aumentam o risco de câncer? Quando nós ingerimos bebidas alcoólicas, uma das vias finais da metabolização do álcool é a formação de acetalteído. Essa substância pode causar danos ao DNA e impedir que ele se repare. Então, isso predispõe ao risco de câncer. Além disso, há um aumento do estresse oxidativo, que também é um processo que pode favorecer o surgimento da doença. A gente falou dos alimentos que são risco à saúde, mas tem aqueles que ajudam, auxiliam na prevenção do câncer. Por exemplo, as frutas e verduras. Esses alimentos, eles têm uma quantidade muito interessante de compostos bioativos, fibras, vitaminas, que auxiliam na prevenção do câncer. Então, devem estar... nós devemos ter um consumo regular desse tipo de alimentos. O ideal é o quê? Pelo menos cinco porções ao dia. Três porções de fruta, duas de salada, já supra a nossa necessidade. E quanto mais colorido, quanto mais diversificado for a escolha desses alimentos, mais nutrientes diversos nós estaremos ingerindo e mais protegido o nosso corpo vai estar. Tem alguma fruta ou algum alimento que é campeão no combate, que ele é mais benéfico para a nossa saúde? É, na verdade, eu não gosto muito de eleger esse tipo de alimento. Eu acho que é uma questão de equilíbrio, né? A gente fazer escolhas e sempre diversificar. Alguns alimentos têm uma quantidade maior, outros têm menos, mas eles devem fazer parte também. Não precisa nenhum superalimento, nenhum suplemento para suprir essas necessidades. Uma alimentação equilibrada, ela vai ser eficaz. Inatura, cozido, tem diferença na absorção para o corpo e também no combate ao câncer? Sempre in natura, né? Quanto menos industrializado for, melhor. Você falou no início que a obesidade também aumenta, eleva o risco, né? De câncer, de adquirir um câncer. Como é que, com a alimentação, pode-se prevenir também esse outro risco à saúde? O excesso de peso, ele é um fator de risco para pelo menos 12 tipos de câncer diferentes, né? Então, o ideal é que a gente realmente mude a alimentação e pratique exercícios regulares para tentar prevenir ou tentar mesmo até combater essa obesidade. Tem uma quantidade na semana de exercício físico, um tempo que já é ideal, aliado a uma boa alimentação? A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos de atividades moderadas. Então, por exemplo, 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana é uma boa atividade. Muito obrigado, Nayara, pela sua entrevista aqui no Link Espírito Santo. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Adriana, eu volto com você no estúdio.